Olá, pessoal! Estudaremos o Estatuto do Magistério de Nova Iguaçu. Estudaremos, em parte, não serão muitas, porque o Estatuto não é muito grande, provavelmente serão apenas dois vídeos. Faremos também exercício ao longo dos vídeos para estar fixando o conteúdo e eu irei também disponibilizar para a venda um simulado contendo questões autorais com o Gabriel comentado sobre essa temática, assim como também de outros conteúdos deste concurso. Então, para você ficar ligado, tanto em relação ao lançamento de vídeo, quanto em relação ao material, é muito importante que você se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Bom, é isso. Bora começar! Vamos dar início ao nosso estudo sobre o Estatuto do Magistério Público Municipal de Nova Iguaçu. Então, primeiramente, devemos saber quem compõe o pessoal do magistério. Corresponde ao conjunto de funcionários que, lotados nas unidades escolares e também nos demais órgãos da Secretaria Municipal de Educação, da CEMED, de Nova Iguaçu, exerçam cargos ou funções de regência, direção, administração escolar, planejamento, orientação pedagógica, orientação educacional e supervisão escolar. Ou seja, o magistério não é composto apenas pelos professores regentes, ou seja, pelos professores que estão em sala de aula, mas também por aqueles que estão presentes na CEMED, atuando na parte administrativa, ou estão atuando na parte de orientação, ou ainda no planejamento, ou na direção, ou na supervisão. Então, todos esses cargos compõem o pessoal do magistério. Outros conceitos importantes, conceito de função de regência. Regência é aquela exercida pelos professores em sala de aula na prática de ensino. A gente fala que o professor regente é aquele professor que está em sala de aula, está atuando em sala de aula. Função de direção é aquela exercida pelos professores na orientação e controle da execução de atividades, natureza técnica, administrativa e pedagógica. A direção já é uma atribuição que inclui não só a questão pedagógica, mas também a questão administrativa e técnica. Porque o diretor está coordenando toda a dinâmica escolar daquela unidade escolar. Então, ele vai lidar com vários núcleos que pertencem à escola. O apoio administrativo, os agentes educadores, que fazem parte da inspeção, as merendeiras, os serventes, enfim. Então, ele está atuando ali com diferentes núcleos que pertencem à unidade escolar, coordenando todos eles. Temos também a função de administração escolar, que é aquela exercida pelos professores que participam da elaboração e aplicação das diretrizes, orientação e controle do processo educacional. Então, a administração escolar não é meramente um trabalho administrativo. É um trabalho administrativo, mas o alvo, o destino desse trabalho é a questão pedagógica. É tratar do processo educacional. É tratar das questões administrativas que envolvem o processo educacional, que envolvem o processo pedagógico. É fazer com que as diretrizes, as orientações que pertencem, por exemplo, são presentes nas leis, na LDB, nas DCNs, que elas sejam aplicadas na escola. É considerada como função de planejamento, aquela exercida pelos professores, responsáveis pela elaboração e aplicação do planejamento técnico, administrativo e pedagógico no âmbito da CEMED, que é a Secretaria Municipal de Educação. É importante frisar que o professor, dois terços da sua carga horária, tem que estar dentro de sala de aula, em sala de aula, atuando como regente, e um terço se volta ao planejamento. Esse planejamento é para organizar as atividades, a condução dos conteúdos, as questões avaliativas, que serão tratadas em sala de aula. No entanto, aqui, essa função de planejamento, ela é específica de professores que estão lá na CEMED, que estão na Secretaria Municipal de Educação. Esse planejamento é para ajudar na atuação dos professores, é um grupo de professores que atuam na CEMED. Eles não estão em sala de aula, não são professores regentes, isso não é o planejamento que os professores regentes fazem, é uma equipe de planejamento que faz parte da CEMED. Tem também a função de orientador pedagógico, aquela exercida pelos professores responsáveis pelas diretrizes, orientação e controle do processo de ensino-aprendizagem. O orientador pedagógico, que é o OP, que a gente fala, ele se volta muito mais para os professores, ele faz essa comunicação com os professores, está sempre em contato com os professores, com as necessidades, demandas dos professores, questões que envolvem o processo de ensino-aprendizagem, então ele está muito mais voltado para a questão pedagógica. Diferente do orientador educacional, que a gente vai ver agora, que é aquela exercida pelos professores responsáveis pelas diretrizes, orientação e controle do processo educacional. Porque o orientador educacional, ele se volta mais para os alunos, para as necessidades do corpo docente, enquanto que o orientador pedagógico, ele se volta mais para o corpo docente. Por exemplo, uma das funções do orientador educacional é fazer a buscativa de alunos que desapareceram da escola, que foram considerados como evadidos. Então, o orientador educacional vai fazer essa buscativa, vai correr atrás, vai tentar se comunicar com o responsável legal, vai, inclusive, fazer ali, entrar em contato com o conselho e tutelar, se for o caso, se chegar a esse ponto. Já o orientador pedagógico, não. O orientador pedagógico vai dar lá as diretrizes que os professores têm que se basear para montar o processo avaliativo, para elaborar as suas avaliações, vai dar ali um modelo, um direcionamento, vai dar um suporte aos professores. E é considerada a função de supervisor escolar aquela exercida pelos professores, responsáveis pelas diretrizes, orientação e controle do funcionamento da rede municipal de ensino no âmbito da Secretaria Municipal de Educação. O supervisor, ele está ligado à questão de verificar se, de fato, as normas estão sendo cumpridas. Por exemplo, o diário do professor. O diário do professor, ele vai passar ali pela supervisão. A supervisão vai verificar se tudo que tinha que ser feito ali, se todas as informações que deveriam estar ali, estão, de fato, estão. Ele vai fazer a supervisão técnica daquele diário, assim como de outras questões. Vamos falar agora dos princípios e diretrizes. O princípio é no que se baseia o magistério público municipal. E diretriz é a direção, o direcionamento do magistério. Olha, se direciona a quem? Temos a denominação da gestão do sistema educacional. Então, tem que existir o gerenciamento do sistema educacional, tem que ser denominado, tem que ser direcionado, tem que acontecer essa dinâmica. O sistema educacional, ele tem que fluir. Os resultados de educação escolar dependem essencialmente das qualidades pessoais e profissionais dos funcionários em atividade no magistério, das condições oferecidas para a realização do trabalho destes e da sua relação com o meio social do educando. Então, para que você tenha um bom resultado, tem que se considerar a pessoa, a pessoa que está ali envolvida, que são os profissionais, os funcionários do magistério, e as condições de trabalho, se eles têm condições, têm estrutura para trabalhar e fazer o seu trabalho da melhor forma. E também a relação que esses profissionais têm com o meio social e com o educando. Como é que está acontecendo essas relações? Como é que elas estão sendo construídas? Também o aperfeiçoamento profissional do pessoal do magistério é meta permanente, no sentido de proporcionar a melhoria da qualidade do ensino. Então, sempre buscar formas de aperfeiçoar o trabalho do pessoal do magistério, através de cursos de aperfeiçoamento, cursos de atualização, através de reuniões periódicas, enfim. Buscando sempre aprimorar e qualificar esse profissional. É condição para efetivação dos ideais e objetivos de educação a garantia ao pessoal do magistério de meios compatíveis com o padrão intelectual que deles se exige e capaz de assegurar-lhes o respeito público. O que ele quer dizer aqui, com esse princípio de diretriz do magistério público municipal de Nopo Iguaçu, é que deve-se dar condições compatíveis com o que o profissional pode oferecer em termos intelectuais. Espera-se muito do professor, porque ele tem muito a oferecer, de fato. Mas, às vezes, ele não consegue oferecer tudo, porque ele está limitado. Ele não consegue trabalhar de forma adequada, porque as condições de trabalho são ruins. A estrutura, a infraestrutura é precária. E, sem contar que ele não é valorizado, ele não tem respeito público. Isso acontece muito. Então, é isso que eu estou falando aqui. É buscar sanar essas situações. Falando aqui da carreira do magistério. Intense por magistério as atividades exercidas por especialistas envolvidos no processo educacional. Nós já vimos os membros que fazem parte, quem compõe o magistério, entendendo que magistério são atividades que são exercidas, que são cumpridas, executadas, por pessoas que são especialistas na área. Em que área? Na área educacional. E, claro que, para isso, para você ter o provimento do pessoal docente, docentes são os professores, para você preencher cargos de professor, esses profissionais têm que atender os requisitos normais de atribuição dos cargos, o nível acadêmico exigido para poder preencher esse cargo. Tem que ter uma formação mínima que vai estar estipulada por lei. A remuneração do pessoal do magistério tem que obedecer os parâmetros básicos para os cargos de atribuições de responsabilidades iguais ou assemelhadas. Não pode ser defasado. Infelizmente, acontece muito isso. Não pode estar aquém. Tem que estar compatível com os demais profissionais, com o mesmo nível ali e mesmo com atribuições semelhantes. Para que haja promoção do pessoal do magistério, tem que ser de acordo com o plano de carreira e remuneração. Tem que ter um documento dizendo como é que vai acontecer essa ascensão, essa mudança de nível. A partir de quantos anos? É todo ano você vai ter um aumento salarial? É anuênio? É triênio? É quinquênio? Como é que vai acontecer isso? É por qualificação? É por tempo de serviço? É por ambos? Tem que ter um plano de carreira e remuneração que diga, que oficialize tudo isso. E o ingresso na carreira de magistério acontece através de concurso público, de provas ou de provas de títulos. Porque dessa forma você garante o quê? Você garante zonomia. Então você evita com que haja ali contratações através de indicações. Foram pessoas que foram aprovadas, atenderam aos pré-requisitos necessários, comprovaram estarem aptas intelectualmente, pedagogicamente, além de ter ali os requisitos mínimos, formação mínima, para poder conseguir prover esse cargo. Vamos falar agora das condições do regime de trabalho do pessoal do magistério em regência, que estão em sala de aula, que têm ali uma regência de turma. Vão obedecer a seguinte cargo horário. Temos o professor 2, que é aquele com regência em turma de primeiro segmento do ensino fundamental, que é do primeiro ano ao quinto ano do ensino fundamental, nos anos iniciais, que nós também chamamos de anos iniciais do ensino fundamental. No documento está a primeira, a quarta série, porque ele está desatualizado. Esse professor 2, também professor de educação básica 2, é aquele professor generalista, que ele dá aula de todas as matérias. Enquanto que o professor 1, que também é conhecido como professor educacional da educação básica 1, ele já é professor regente do 6º ao 9º ano do ensino fundamental dos anos finais. E aí vai ter por cada disciplina, vai ter o professor 1 de ciências, o professor 1 de português, o professor 1 de matemática, o professor 1 de educação física, enfim. A carga horária do professor 2 é de 20 horas semanais, enquanto que a carga horária do professor 1 é de 12 horas semanais. Ah, mas eu trabalho em Nova Iguaçu e cumpro 40 horas semanais. Bom, eu estou me baseando num documento original desse município, que foi disponibilizado e que foi dito como sendo um documento a ser estudado para o concurso de vocês. Eu não faço parte do quadro de funcionários do magistério de Nova Iguaçu para dizer isso. Quando a gente estuda para concurso público, a gente estuda com base em documento, com base em legislação. Se a realidade é diferente, não é isso que a gente vai levar para a nossa prova. A gente vai levar para a nossa prova o quê? Vai levar o que está no documento, ok? Além disso, serão acrescidos 20% ao total da carga horária semanal dos professores regentes para que eles possam dedicar-se a atividades extracurriculares. Então, além da carga horária que eles têm, que nós acabamos de ver, terá mais 20% em relação a essa carga horária que vai ser direcionada a questões extracurriculares. Além do regime normal de trabalho do pessoal do magistério, nós temos a situação de extraclasse, que aí você vai fazer horas a mais. Aí é uma situação específica. Você vai ter aí uma situação de cargo comissionado. Esse cargo comissionado, você já vai ter 40 horas semanais. Você está como comissionado, que é aquele cargo de confiança, de chefia, direção, assessoramento. Função gratificada, você está cumprindo com uma função gratificada, ele está ganhando a mais por isso, porque você está também cumprindo com uma função de confiança. Você vai ter 30 horas semanais. E dê outras funções de extraclasses, 25 horas semanais. São condições essenciais de trabalho do pessoal do magistério. Possuir a unidade escolar, a infraestrutura física adequada. Ou seja, que tenha uma estrutura adequada para que ele possa desenvolver as suas atividades. Por exemplo, um professor de educação física, ele precisa ter a quadra esportiva. É necessário que essa quadra esportiva seja coberta. Por quê? Porque se chover, como é que fica? Como é que faz? Vai ter que ir para a sala de aula? Sabe? Às vezes é necessário ir para a sala de aula. Tudo bem. Mas não pode ser limitado a uma questão climática para você conseguir executar ou não, desenvolver ou não um trabalho que você planejou. Então, é só um exemplo, tá? Tem tantos outros. Também oferecer suporte técnico-pedagógico e de serviços essenciais a um ensino de qualidade. Então, tem que ter um suporte técnico-pedagógico. O professor, ele tem que ter amparo, ele tem que ter suporte. Ele tem que ter uma equipe ali que ajude ele nos desenvolvimentos das suas atividades, que dê um suporte, caso ele precise, caso ele tenha alguma dúvida. Então, o suporte é essencial. Vamos fazer uma questão, uma questão adaptada do Instituto Consulplan. Eu adaptei para o município de Nova Iguaçu. Em breve, estarei disponibilizando simulados contendo questões autorais com gabarito comentado sobre essa temática, tá? Quando estiverem prontos, eu irei colocar os links na descrição desse vídeo. Bom, vamos à leitura da questão. O Estatuto do Magistério Municipal de Nova Iguaçu prevê que a jornada semanal de trabalho docente é construída de horas em atividade com alunos e de horas de trabalho pedagógico na escola. A jornada de trabalho do professor 2 com atuação no ensino fundamental anos iniciais é de letra A, 12 horas semanais, letra B, 20 horas semanais, letra C, 25 horas semanais, letra D, 40 horas semanais. Nós vimos, né, que o professor 2 dos anos iniciais, que é o primeiro segmento do ensino fundamental, ele tem que cumprir 20 horas semanais, enquanto que o professor 1, 12 horas. Portanto, a resposta é a letra B. Bom, a lotação dos professores e demais profissionais envolvidos no processo educacional se restringe à Secretaria Municipal de Educação, que é a C, Média. Todo município tem a sua C, Média, para tratar as questões envolvendo a área educacional. A distribuição do pessoal nas unidades escolares obedecerá alguns critérios. A lotação da unidade escolar considerando-se a estrutura básica, antiguidade, necessidade imediata da unidade de ensino. Essa estrutura básica, creio eu, que seja o seguinte, se você é um professor de anos iniciais, do ensino fundamental de anos iniciais, você tem que ir para uma escola que ofereça os anos iniciais. Se você é um professor de anos finais, você tem que ir para uma escola que ofereça os anos finais, tem que ter de acordo com a estrutura básica. Antiguidade é tempo de serviço, tá? Então, também leve em consideração a antiguidade na hora de distribuir o professor. E necessidade imediata na unidade de ensino. Se ele precisa imediatamente de um professor de matemática, aquela escola não tem professor de matemática, ele precisa para ontem de um professor de matemática. Então, você vai priorizar, a CEMED vai priorizar enviar um professor para aquela escola que tem essa carência. A CEMED, ela irá baixar uma portaria definindo a estrutura básica das unidades escolas. A escolha da unidade escolar para a lotação inicial será facultada ao funcionário com rigorosa observância da ordem de classificação em concurso público de acordo com as vagas existentes. Quando um funcionário preste concurso público, ele for aprovado, vai ter uma lista de classificação. E aí, esses profissionais, eles vão até a CEMED para poder escolher a sua lotação, a sua unidade escolar. E aí, a prioridade da escolha vai ser daquele que está melhor colocado. ele vai escolher antes dos outros. O primeiro lugar vai escolher primeiro. O segundo vai escolher depois do primeiro. O terceiro depois do segundo. Tem que respeitar a ordem de classificação. Mas pode acontecer do professor escolher uma lotação e ter algum problema e ficar excedente. Ele tem que voltar para a CEMED para poder escolher uma nova lotação. Remoção. Remoção é quando o funcionário, o professor, ele troca, ele muda de lotação, de unidade escolar. Isso pode acontecer por concurso ou permuta. A remoção por concurso acontecerá por professores que contarem no mínimo de dois anos letivos de efetivo exercício na unidade escolar. E em Nova Iguaçu são apenas dois anos. Pelo menos é o que está aqui no documento. Se mudou, eu não sei porque o documento, a lei diz que são dois anos. Então, é a lei que foi colocada lá no conteúdo programático de vocês. Por exemplo, no município do Rio, que é onde eu trabalho, são cinco anos. é bem mais tempo para você conseguir tentar, tentar ter essa mudança de lotação. Mas você pode optar pela permuta. Se você conseguir encontrar alguém que tem o que você quer e essa pessoa queira o que você tem. Ela está na escola que você gostaria de estar e você está na escola que aquela pessoa gostaria de estar. Então, vocês trocam. Tem ali o interesse de ambos. Mais uma coisa, as remoções por permuta e também por concurso somente se realizarão entre o término e o início do ano letivo. Não pode ser no meio do ano letivo, tipo em julho, em agosto, enquanto estão correndo as aulas. Tem que ser no início ou no fim. Nesse concurso de remoção que você vai tentar trocar de lotação, depois que você cumprir dois anos de efetivo exercício, caso você queira, vai ser considerado o tempo de serviço na prefeitura de Nova Iguaçu, habilitação, vai ser... Isso tudo vai ser traduzido em pontos. Você vai ter uma pontuação e aí você vai ter uma classificação. Vamos falar agora dos afastamentos. Os membros do magistério não poderão ser afastados do exercício da regência de turma. Essa é a regra. Não podem ser afastados da regência. Ou seja, não podem sair da sala de aula. Exceto, salvo, para exercer funções diretivas, técnico-pedagógicas e chefias quando seja absolutamente indispensável no âmbito da administração municipal, precisa daquele professor ali na administração, ali na parte pedagógica, técnico-pedagógica da SEMED. De qualquer jeito, a presença dele é indispensável. Aí ele pode deixar a sala de aula. Em licença e sindical, quando eleito para a diretoria do sindicato de classe em nível municipal, estadual, federação, confederação. Então, quando ele for cumprir com uma licença sindical, na situação de ele ser eleito para fazer parte da diretoria do sindicato, aí ele pode se afastar da regência da sala de aula. Em licença para tratamento de saúde, em licença gestante ou licença-prêmio, licença-prêmio é aquela licença que normalmente depois de 5 anos de efetivo exercício você consegue 3 meses de licença sem nenhum prejuízo da sua remuneração e vantagens do cargo. Então, nessas situações de licença, nessas licenças específicas, você vai se afastar da regência de turma. Para frequentar cursos ou estágio de atualização e aperfeiçoamento, desde que previamente avaliado pela CEMED e autorizado pelo prefeito para comparecer a congresso, seminários, reuniões que sejam relacionadas com as funções do seu cargo e tem que ser previamente autorizado pela CEMED também e para assistir o cônjuge ou dependente em caso de doença, dar assistência ao cônjuge, companheiro ou companheira dependente em caso de doença. Então, nessas situações ele pode se afastar da regência da sala de aula. no caso de afastamento do pessoal do magistério, será assegurada a função e o exercício na mesma unidade escolar após cessar os motivos de afastamento. Ou seja, por exemplo, quando o seu companheiro ou a sua companheira se recuperar, conseguir se tratar, estar ali plenamente, plena novamente em relação à questão de saúde, você retorna. E aí, você tem que retornar para a mesma unidade escolar que você era lotado antes de você ter essa situação. Então, tem que ser assegurado isso, que quando você retornar, que você retorne para a mesma unidade escolar. Agora, tirando esse rol que eu citei para vocês, fora desse rol, o afastamento do pessoal do magistério implicará na perda de vencimento, direitos e vantagens. Então, ele se afastou por qualquer outro motivo que ele quis. Ele resolveu viajar no meio do ano letivo, avisou a chefia, mas viajou e foi assim mesmo, não pegou uma licença, nada. E aí, claro, que ele vai ter prejuízo na sua remuneração. Vamos fazer a última questão nesse vídeo, teremos mais um vídeo para poder completar esse assunto, tá? Que diz o seguinte, de acordo com o Estatuto do Magistério Municipal de Nova Iguaçu, são afastamentos considerados como de efeito exercício e sem gerar qualquer tipo de prejuízo ou cargo ou emprego, exceto. Letra A, assistir o cônjuge ou dependente em caso de doença. Letra B, licença sindical quando eleito para a diretoria do sindicato de classe. Letra C, licença gestante. Letra D, comparecer em seminários e em reuniões, ainda que não possuam relação direta com o cargo, desde que com a anuência prévia da Prefeitura. Nós vimos que até pode se afastar para poder frequentar cursos, né? Seminários, congressos, reuniões, mas elas têm que sim estarem relacionadas com o cargo, tá bom? Aqui está dizendo que ainda que não possua relação, tem que ter relação sim, tá? Logo, a letra D é a nossa exceção e a nossa resposta. Fala, pessoal! Espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like também, um comentário. Aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem estar reforçados nos seus estudos. Aqui tem diversas playlists, playlists de legislação educacional, tem playlists de noções de administração pública, playlists contendo simulados de português, de fundamento de educação, entre tantos outros. Então, aproveita, maratona para o seu concurso, beleza? Bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau!